Garçom, que atenda já a minha vez Minha idade e a minha tristeza Me traz então a dose pura de verdade Garçom, ela foi embora e me deixou sozinho Só pôs vazio numa taça de vinho Me traz um abraço duplo que cura a saudade Garçom, pegue minha carteira e só me deixe então De saudade já tô ficando louco Só quero um amigo pra me acompanhar Garçom, pegue o telefone e liga pra ela Diz que eu já tô bebo, já tô tonta e ainda gosto dela Garçom, pegue o telefone e diz pra essa bandida Que era o grande amor da minha vida Mande um WhatsApp e diz pra ela voltar Garçom, pegue minha carteira e só me deixe o trono De saudade já tô ficando louco Só quero um amigo pra me acompanhar Garçom, pegue o telefone e liga pra ela Diz que eu já tô bebo, já tô tonta e ainda gosto dela Garçom, pegue o telefone e liga pra ela Que era o grande amor da minha vida Que era o grande amor da minha vida Mande um WhatsApp e diz pra ela voltar Garçom, pegue o telefone e liga pra ela Garçom, pegue o telefone e liga pra ela Diz que eu já tô bebo, já tô tonta e ainda gosto dela Garçom, pegue o telefone e diz pra essa bandida Que era o grande amor da minha vida Mande um WhatsApp e diz pra ela voltar